A gente fala agora um pouquinho sobre economia, geração de empregos, porque olha só gente, mesmo sem nenhum grande empreendimento em andamento em Três Lagoas, o município registrou saldo positivo em várias atividades econômicas no primeiro trimestre de 2024, se comparado ao mesmo período do ano passado. De acordo com o boletim econômico trimestral divulgado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico referente aos três primeiros meses de 2024, Três Lagoas registrou crescimento na abertura de empresas, na geração de empregos e nas exportações, como destaca o administrador da Secretaria, Franck Moraes. Teve aí um primeiro trimestre bastante pujante, com os indicadores da nossa economia local bastante positivos em relação à comparação do mesmo período do ano de 2023. Então, tanto a questão da abertura de novos negócios, a geração de emprego e as exportações de Três Lagoas estão bem aquecidas nesse primeiro trimestre. Três Lagoas é a terceira cidade de Mato Grosso do Sul com maior número de CNPJs abertos neste ano. A categoria dos microempreendedores individuais representaram 73% dos novos CNPJs abertos na cidade. Atualmente, Três Lagoas possui 14.667 negócios com CNPJs ativos. Nós tivemos aí o registro de 772 novos CNPJs na cidade, porém, diversos negócios encerraram suas atividades também no mesmo período. De modo que, ao final do primeiro trimestre, nós tivemos um saldo positivo de 383 novos CNPJs ativos na cidade. A abertura de novos empreendimentos em Três Lagoas reflete positivamente na geração de empregos no município, que segue entre as cidades de Mato Grosso do Sul com mais oportunidades de trabalho. O bom momento da economia de Três Lagoas no primeiro trimestre se deve à indústria, que apresentou uma recuperação e foi responsável por fazer com que Três Lagoas fechasse o primeiro trimestre com saldo positivo na geração de empregos. Em relação à geração de empregos, nós tivemos também um bom desempenho no primeiro trimestre. Tivemos aí um saldo positivo de 699 novas vagas de trabalho, com destaque para o setor industrial, que se recuperou fortemente nesse período em relação ao ano passado, apresentando aí cerca de 50% e mais de 50% das vagas geradas na cidade foram no setor industrial. Conforme Frank, o desenvolvimento industrial de Três Lagoas está muito atrelado aos investimentos também do poder público no município. Bem, é uma série de fatores conjunturais que somados aí refletem nesse bom desempenho da economia local. De modo que a gente pode observar os investimentos feitos aí pelo prefeito Angelo Guerreiro na cidade, com obras de drenagem, obras de asfalto, reformas em prédios públicos, reformas em construção de novas escolas, unidades de saúde, todos esses fatores em conjunto contribuem para o aumento da confiança do investidor, do empresário. Porque quando um empresário pretende abrir um novo negócio na nossa cidade, ele vai observar diversos fatores que vão refletir no seu negócio. Então ele sabe que um funcionário precisa de uma escola para deixar o seu filho, precisa de uma creche, precisa de um posto de saúde, precisa de lazer. Então o prefeito Angelo Guerreiro tem esse olhar empreendedor pela nossa cidade, de modo que vem aí realizando diversos investimentos em praças, nossa infraestrutura de turismo está bastante revigorada nos últimos anos, podemos ver aí o nosso balneário municipal. Então todos esses fatores em conjunto contribuem, como eu disse, para o aumento da confiança do empresário, de modo a investir na nossa cidade e permanecer por aqui fazendo negócios e gerando empregos. E a indústria segue contribuindo para que Três Lagoas continue liderando o ranking de exportações em Mato Grosso do Sul. Sem dúvida, a indústria também, ela em Três Lagoas já se consolidou, né? Três Lagoas vem se tornando aí de fato a cidade industrial do Mato Grosso do Sul e o secretário de desenvolvimento, o coronel José Moraes, tem implementado diversas ações para favorecer esse ambiente de negócio, né? Por exemplo, a gente tem aí a revitalização dos nossos distritos industriais. Hoje nós temos três distritos na cidade, somados aí tem mais de 150 lotes para receber empresas aí dos diversos segmentos. Então o secretário tem implementado essas ações de modo a criar um ambiente favorável para a atração dessas novas indústrias para a cidade.